E aí galera, tudo beleza? Vamos repercutir então o flop barra fracasso barra prejuízo de Missão Impossível 7. Que coisa incrível, hein? Missão Impossível 7 tava aí beirando aí com uma oportunidade de bater bilhão, na nossa opinião por um erro de estratégia de lançamento da Paramount, mas vai gerar aí um prejuízo grande financeiro e a gente vai repercutir os números tristes que acendem um sinal de alerta pro Missão Impossível 8, né? Pro final ali, não sei como que o Tom Cruise vai se virar nessa. É, excesso de confiança também pode ser um problema que eu acho que foi o caso aqui do Missão Impossível, depois do Top Gun achavam que o Tom Cruise poderia bater bilhão em qualquer coisa e não foi bem assim. Agora vamos ver como é que vai ser a parte 2, é precisar de uma grande estratégia aí, vamos aguardar. Mas aqui, por mais que nós temos lado e deixamos claro isso, porque tem um monte de gente, né? Não, porque, sabe, eu... É sempre com essa vozinha, tá? É, tem essa voz. Sempre o superior, ele tem essa voz, porque eu não tenho lado, eu faço as coisas do meu jeito, mas nunca priorizo nenhum lado. Aqui, a verdade, o lado é a verdade e o Missão Impossível flopou. Flopou. Flopou porque pensou que era grande demais, pensou que era grande demais e aí pegou Barbie e o Oppenheimer, o Barbie que surpreendeu todo mundo. Até o... Até o presidente. Até os executivos, até os executivos, surpreendeu todo mundo. E também o pessoal do Missão Impossível, parece que não foi só eu que dei a risadinha. A turma do Missão Impossível também deu a risadinha, mas ainda bem que a minha risadinha não prejudicou financeiramente em nada. Agora, do estúdio da Paramount, do Missão Impossível, a turma vai ter que passar madrugadas e madrugadas pensando em como será a estratégia para a parte 2 do Missão Impossível. É, e Barbie financeiramente pra nós foi excelente também. É, é assim galera, lembrando outro ponto também, outro ponto. Missão Impossível 7 ganhou de Barbie na Coreia do Sul, tá? Então assim, precisamos sempre destacar isso, tá? Mas, vamos voltar aqui pra nossa realidade, porque a gente fala com base na realidade, né? Não no que nós achamos, mas sim do que é real. Mas primeiro se inscreve aqui no canal pra ficar legal, dá um triple C, curte, comenta e compartilha. Loja da Linhagem, todas as camisas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com. Seja um membro da Linhagem, R$4,99. E se vocês quiserem fazer uma doação aqui pros Irmãos Alba, Chave Pix e QR Code disponíveis na tela. Pessoal, vou fazer três perguntas pra vocês, tá? Afinal, pra que que serve a Lei Rouanet? Pra quem é a Lei Rouanet? E quem está se beneficiando com a Lei Rouanet? Todas essas respostas vocês vão encontrar no mais novo documentário da Brasil Paralelo, que estreia nesta segunda-feira, dia 21 de agosto. Aos amigos, a lei. Detalhes de casos de corrupção, relação entre Estado e cultura e mais de 25 entrevistados falarão tudo sobre a polêmica Lei Rouanet que vai estrear nesta segunda-feira. E outra coisa, o desconto de dois meses, mais 30 dias de acesso total na Brasil Paralelo, eles vão terminar às 11h59 deste domingo. No primeiro link na descrição e no comentário fixado, além deste QR Code que vocês estão vendo na tela, vocês conseguem aproveitar. Porque para assistir esse documentário, você precisa ser membro da Brasil Paralelo. Então não perca esta oportunidade de mais um excelente documentário da Brasil Paralelo aos amigos, a lei. E quantas oportunidades você já perdeu por não falar inglês? O inglês é um diferencial no mercado de trabalho e faz toda a diferença. Por isso, a gente vai apresentar para você o melhor curso de inglês da internet, o método B-Way, do professor Jonas Bressan. Fazendo a sua matrícula, você vai ter acesso a uma plataforma exclusiva, mais de 150 videoaulas que você pode converter em áudio. E também tem o plantão de dúvidas, onde você vai poder tirar a sua dúvida diretamente com o professor Jonas Bressan. E a gente da linhagem, a gente é camarada, vai dar 200 reais de desconto para você. E o curso fica por 12 vezes de R$39,70. Galera, está de graça, 12 vezes de R$39,70 para você investir no seu conhecimento, que ninguém vai poder tirar isso de você. Então, se apresse, a gente já está chegando no final de 2023 e você ainda não está preparado, não está com o seu inglês preparado. Clica no link, faz a sua inscrição e comece a estudar inglês. Vamos lá, galera. Aí vai vir aquele que coloca nos comentários... Pra gente é ótimo isso aí. É isso aí, meu. Ô, minha gente. Mas faz parte, faz parte do jogo. O jogo é esse. Exatamente. A gente gosta de jogar o jogo. Ninguém aqui quer ser certo e quer estar certo o tempo inteiro. A gente gosta do game. O game, assim, a gente gosta desse game. A gente vai sempre trazer a nossa opinião acertando ou não. A pretensão de você querer ser o dono da verdade, o Zé Razão, é sempre a queda. O resultado é sempre a queda, entendeu? E eu sempre vou admitir que eu jamais esperava. E quem esperava, é muito fácil falar que esperava depois. É o engenheiro de obra pronta, parado. É, nossa, né? Todo mundo tinha certeza que o Neymar ia virar. Todo mundo, desde o começo. Esse moleque aqui. Isso. É, então... Mas aqui, eu vou ser bem sincero. Eu não esperava esse flop. Exatamente. Esse flop eu também não esperava, não. Eu não esperava bilhão. Mas eu não esperava. Então, eu acho que eu cheguei a falar que eu acredito que não bateria bilhão. É, porque assim, olha só, galera. O efeito Fallout, que é o do Henriquevel, bateu 780 milhões. É, deve ser por causa do Henriquevel também, né? É, tem isso também, né? Tem o fator Henriquevel. O fator Henriquevel conta muito. Mas assim, essa notícia tá lá no Instagram da linhagem, tá? Se você tem Instagram e não segue a gente lá. Linhagemgeek, arroba Linhagemgeek lá no Instagram. Ó, vamos lá. Fracasso mais prejuízo. O filme Missão Impossível 7 se tornou um dos filmes mais aguardados de 2023. Tom Cruise, após o sucesso de Top Gun, elevou o hype do filme para aqueles que já eram fãs da franquia e também para os olhares curiosos. Porém, com a expectativa veio também o fracasso, com a estreia no mesmo mês dos grandes sucessos, Barbie e Oppenheimer. O filme não vem alcançando o retorno de bilheteria esperado pela Paramount e o estúdio já começa a se preparar para o prejuízo que o filme lhe dará. Fontes ligadas à Variety informam que com todas as receitas somadas, o prejuízo será na casa dos 100 milhões de dólares para um filme que teve um investimento total de 390 milhões de dólares. O filme arrecadou apenas 522 milhões de dólares em sua bilheteria total. É, vai ter que precisar de uma estratégia aí completamente diferente, porque seria muito bom se o primeiro funcionasse, porque aí você teria uma certeza maior que o segundo funcionaria. Agora, o primeiro não funcionando, quem vai querer assistir o segundo? Essa é a pergunta chave iniesta que a galera vai ter que responder, a galera que está, a turma da Paramount, que acreditou muito no Missão Impossível. Vai ter que pensar muito para... não sei, hein? Sabe o que eu faria? Faria, assim, para salvar o 8, vai ter que investir no marketing. Vai. Vai ter que investir no marketing. Coloca ali uns... nos shoppings. Vai nos shoppings e coloca um cabo. Já estou dando a dica aqui para a Paramount BR, ó. Coloca um cabo do teto do shopping até o chão, para as pessoas ficarem penduradas. Igual o Ethan Hunt no 1. Isso seria incrível. É, meu. Seria incrível. Para fazer uma brincadeira, tipo um entretenimento. É. Sabe? Pega as cenas, umas cenas que o Tom Cruise faz, de umas cenas mais radicais e tenta emular, claro, de um jeito que todo mundo consiga brincar. Todo mundo é uma brincadeira. Porque a Barbie fez isso. E fez muito bem. É claro que, assim, a Barbie, ela tem um impacto que pega inúmeras gerações. A gente está falando de uma boneca que nasceu na década de 60. Agora, você pode trabalhar. A única forma de você salvar o 8 é no marketing. Então, você pode trabalhar dessas formas. Sabe? Brincando com as coisas que o Ethan Hunt faz. Leva para shopping. Ah, evento Missão Impossível. Emule coisas que o Ethan Hunt fez nos filmes, mas de uma forma mais pé no chão. Seria bem legal. Imagina só a fila que seria para você ficar pendurado assim, igual o Ethan Hunt. Seria bem legal isso. Agora, outra coisa que a gente precisa falar é que Missão Impossível venceu Barbie também na Rotten Tomatoes e no IMDB, tá? Então, a gente sempre vai manipular também os dados ao nosso favor. É uma sensação boa quando você faz isso, que a turma canhoteira faz isso perfeitamente. Então, a gente, de vez em quando, a gente bebe um pouco e fala assim, vamos ver como é que é, né? É tipo aquela piora. É aquela curiosidade. É, o aumento de gasolina é bom. Ô, vamos comemorar. É bom, hein? É bom, hein? Três anos atrás era péssimo. Hoje é bom. Essa é a mágica que a gente é acostumado, né? Agora, esse negócio que a Barbie ensinou para muita gente é você ter algo, você ter uma atração. Isso. Você ter uma atração para você mergulhar no filme e isso ajuda. Isso ajuda bastante. Agora, é que o da Barbie é mais simples, né? Você ir de rosa, mas também teve a capa, a caixa da boneca também, que o pessoal entrava. Essas questões... Burger King todo de rosa. Essas questões, elas são muito interessantes e chamam a atenção do povo. Então, todos os filmes, não só a Missão Impossível, mas todos os filmes, eles poderiam aprender com isso. Principalmente no pote de pipoca, que ultimamente tá horroroso o negócio. Tá péssimo, entendeu? Então, a turma, quando ela gosta de algum produto, algum personagem, alguma coisa e vai prestigiar o filme, ele quer levar um souvenir. Então, é interessante você bolar algo com qualidade para a pessoa ter a lembrança. E a Barbie fez isso muito bem. Tem a foto, tinha mulher vestida de Barbie para tirar foto com a galera. Tem a questão do rosa. Então, Damares tinha razão. Então, o negócio é isso. É você fazer, né? Demoraram tanto para Damares ter razão. Então, assim, isso é o legal. É você brincar com entretenimento e a gente gosta disso. E a Barbie deu uma aula nisso aí. E todos os filmes, os próximos filmes, eles precisam estar ligados em como fazer isso. Porque também a Barbie bateu a bilhão. Então, a galera do marketing precisa de uma pressãozinha ou precisa ser mais criativa. Ó, por exemplo, aqui em São Paulo tem uns lugares... Esses lugares são novos, né? Que tem várias camas elásticas. Você pula, você cai num monte de espuma. Eu fui com meu filho em alguns lugares. Eu adoro isso. É incrível. Você consegue pular de um lugar de uma altura elevadíssima e você cai num monte de espuma. É uma sensação diferente. Você pode pegar, por exemplo, esses espaços e emular situações do filme do Missão Impossível. Você pega uma bicicleta e se joga e cai na espuma pra emular o Ethan na moto, saltando. Você tem que ser criativo. Assim, o que vai salvar o Missão Impossível 8 é a criatividade e o marketing. Porque o que o marketing do Missão Impossível 7 fez? Só mostrou o Tom Cruise saltando de moto, pulando de avião. Coisas que a gente já tá acostumado. O que o André falou, eu ainda não tinha pensado, mas faz muito sentido. O Henry Cavill, ele também é um atrativo pro Missão Impossível. Então, vai ter que inovar. Vai ter que inovar. E você indo pra esses lugares, trabalhando entretenimento com o marketing, pode ajudar a salvar aí o fracasso do 8. Porque, olhando pela lógica, se o 7 já deu prejuízo, qual a chance do 8 ir melhor do que o 7, sendo que é um filme de continuação? Aí, não tem chance. Exato. Tem que ter, seria um grande plot twist, uma grande virada. É. Vai precisar de muito esforço. É a mesma coisa, por exemplo, que o Sociedade do Anel ir ruim pra cacete e o Duas Torres fazer um baita sucesso. É. Não. Não faz sentido. É a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas é o Mortal Kombat. O Mortal Kombat, o primeiro é péssimo, meu Deus do céu. E o segundo vai continuar. É, mas aí já tem o diretor falando, ó, a gente vai respeitar mais o fã. É, vai precisar fazer um esforço gigantesco pra tentar salvar, né? Exato. Bom, galera, faz o seguinte, coloca aí nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triple C, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.